E aí a gente prende os caras, só que os caras não ficam. Mas a culpa é de quem? E quem fica é legislativo, reforma de lei, a gente precisa de reforma de lei. Eu preciso que o cara... Ó, tem três caras, tem quatro crimes que me incomodam profundamente. O que você ia falar, minha desculpa? Ah, não, né? Não, eu tinha falado assim que... Por exemplo, se eu chego em casa, pego um cara que é um assediador, com a minha mulher presa e ele... Ali. Entendeu? Eu chegar e descarregar um pente nele... Você tem que contar o estupro. Então, se eu descarregar um pente nele, daí a questão passional é contada também, é levada em conta. Vai ser analisado tudo, toda a circunstância, o estupro, o contexto. O que eu quero que vocês entendam é que a quantidade de subjetividade que é o direito penal brasileiro. Tem muita margem de interpretação. Entendeu? Ó, quer ver? Vamos continuar só brincar com isso aí? Tira o estuprador e coloca o amante dela. Que tu era corno. Aí, no caso, eu tenho que assumir. Você chegou em casa e pegou a tua esposa sendo violentada por um criminoso. Isso acontece, tá? Eu já tive caso pra contar pra você na família. Não chegou a ter vontade de cara invadir a residência e querer. Então, assim, você chegou numa situação com a tua esposa quase sendo violentada. Você pegou e pau! Matou o cara, atirou, beleza. Eu dei três tiros no cara. Você chegou e sua esposa não estava sendo violentada. Tira a tua esposa. A mulher do cara não estava sendo. Mas ela estava tendo uma relação sexual com o outro cara traindo na cama. E o cara faz os mesmos três disparos. Será que é a mesma interpretação? Numa situação ela estava sendo estuprada. Na outra ela estava tendo um ato sexual voluntário com o namorado. Com o sentido. Com o amante. Com o sentido. Só que nas duas situações o cara que estava transando levou três tiros. Sim. E aí? Então, aí o doido é porque uma é reação a um crime já, que é o estupro. E a outra é a reação somente passional, que não é um crime. Passional que é um crime, é um feminicídio que ele está praticando. É uma reação a algo que é imoral, mas não é crime. Exato. Imoral, mas não é crime. Adultério deixou de ser crime, mas já foi no Brasil. Que tinha a legítima defesa da honra, não era? A legítima defesa da honra? Ela é uma criação de um advogado muito genial de Niterói, chamado Doc Street. Porque assim, ele foi exatamente isso. O marido chega em casa e executa a esposa porque ela estava tendo relação sexual na cama dele com o outro. E aí ele vai para o tribunal do júri. O tribunal do júri é um tipo de julgamento no Brasil que você... Não é um julgamento técnico de um juiz que vai analisar desse jeito. É um julgamento popular. As pessoas estão ali, são sete jurados, eles vão votar, absolvido ou condenado. Então assim, se o advogado for mais habilidoso, é convencimento de gente normal. E esse caso foi famoso porque o advogado criou uma tese. Ele pegou a legítima defesa, que já é a mesma que a gente está falando, que é injusta agressão. E colocou a honra como bem. Você virou para mim agora e falou assim, da cunha, mas o bem é só a vida? Eu falei, não, a gente não foi para o patrimônio. Então ele pegou a honra e jogou na legítima defesa. Colou durante anos. Chegou em determinado momento da história que o pessoal parou, analisou e falou, não, esse negócio de... O negócio está meio solto hoje em dia. Se toda vez que alguém for chifrar, matar e puder matar, a população vai dizimar muito, né? Porque tem muito corno. Eu acho errado porque... Você entendeu? Eu não acho que tem muito corno, eu acho que tem muita corna. Eu acho que o homem trai mais que mulher, só que a mulher não chega a matar igual o homem. Concordo, estou contigo. Mas é chifre para todo lado, né? Sim, mas eu acho que o homem trai mais e a mulher... Não tem muitos casos da mulher matar porque pegou o marido traindo. O homem não, já viu traindo e já matou. E tu acha que... Vamos inverter. E tu acha que o fato do homem trair da natureza do homem ou é sem vergonhice? É sem vergonhice. É sem vergonhice. Então tá certo, conseguiu o bagulho.